Temos falado sobre decisão. Decisão é aquilo que muda a nossa vida. Tudo que você quer mudar na sua vida começa com uma decisão. Começa com um corte. Você tem que cortar algo da sua vida. Decisão envolve você deixar algo de fora, optar uma coisa e não outra. Isso é decisão, é cortar algo e ficar com outro algo. Muito bem. Há outra verdade sobre a decisão, sobre como nós decidimos as coisas. Você provavelmente já percebeu que quando uma pessoa está na dúvida, ela não consegue decidir nada. Ela fica sempre naquele pensamento. Vou com A ou vou com B? Faço ou não faço? Fico ou vou? Caso ou não caso? Visto essa roupa ou aquela roupa? Ou seja, a indecisão, ela paralisa. A indecisão impede a pessoa de tomar a decisão que ela quer. E sem saber, ela acaba tomando uma decisão quando decide não decidir. Decidir, não decidir também é uma decisão. Quando ela diz assim, não vou fazer nada. Ah, não sei o que eu quero. Pronto, já decidiu que ela também não vai fazer nada. É uma decisão. Mas a dúvida, ela paralisa a pessoa. De forma que, para que alguém tome uma decisão, esse alguém precisa, no mínimo, ter um pouquinho de fé que aquela escolha que ela fez, que ele fez, a despeito das outras opções, vai ser a melhor. Você tem que crer nisso. Não é? Você tem que ter um pouco de fé. No mínimo de fé. O mínimo de fé para crer que aquela decisão vai sair bem para você. Quer dizer, fé e decisão caminham juntas. Logo, você vê aí a importância de você desenvolver a sua fé. E, óbvio, aqui eu não estou falando de fé somente no âmbito geral da palavra. Também está envolvido o âmbito geral da palavra. Porque mesmo o ateu precisa de fé para tomar uma decisão. Ele não crê em Deus. Mas se ele vai no médico A e também no médico B para uma segunda opinião, ele vai ter que decidir, depois das duas opiniões, qual ele vai seguir. se ele tem fé no primeiro médico ou no segundo médico. Não é? O ateu também tem que usar a fé. Muitas vezes o ateu não se dá conta que ele declara que não tem fé em Deus, porque ele não tem prova nenhuma que Deus existe. Ele não sabe se Deus existe, etc. No caso do agnóstico. Mas, ao mesmo tempo que ele professa essa crença, ele tem que colocar a fé dele no piloto do avião quando ele embarca em um voo. Ele tem que colocar a fé dele no médico, mesmo não sabendo se o médico sabe exatamente o que ele está receitando ou se pode dar certo ou errado. Ele tem que usar a fé. O ateu tem que usar a fé nas coisas, nas pessoas, na ciência. É ou não é? Tudo vem de fé. Então, mas agora eu não falo somente da fé nesse sentido geral da palavra. Eu falo da fé em Deus. Quando a pessoa une o seu poder de decidir a fé que ela tem em Deus, a fé inteligente, baseada na palavra de Deus, então é natural que essa pessoa venha a ter melhores resultados, porque ela está colocando a fé em alguém que é maior que ela, mais poderoso que ela. Ela está colocando sua dependência sobre Deus, que é o que Deus espera de nós. Deus espera que nós usemos a nossa fé exatamente para confiar no seu poder, no seu caráter, na sua palavra. Quando nós confiamos nele, ele responde a esta confiança com o cumprimento desta palavra. É o que diz aqui o texto sagrado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador, galardoador, premiador dos que o buscam. Deus premia, Deus recompensa. Ele dá a honra àqueles que o honram com a fé. É a mesma coisa que você se sente quando alguém confia em você. Se você trabalha para o seu patrão e o seu patrão te dá um projeto, uma responsabilidade e alguém fica preocupado porque não te conhece e fala para o patrão, Ih, patrão, o senhor tem certeza que vai deixar o fulano cuidar disso? E o patrão fala para esta pessoa, eu confio no fulano, fique tranquilo, eu confio que ele vai entregar o trabalho. E aí você fica todo orgulhoso, não é verdade? Você fica todo feliz porque o patrão acreditou, crê em você. Então agora o que você vai fazer? O que você acha que você vai fazer? Você, se já ia fazer um bom trabalho, agora você vai fazer um trabalho melhor ainda porque não somente você quer confirmar a fé que o patrão tem em você, como você quer provar para o outro que duvidou de você que você pode. Então não é diferente com Deus. Não que Deus precise provar nada para ninguém, mas ele se alegra quando nós colocamos a nossa fé nele, confiamos nele, tomamos a palavra dele como lei, como algo tão certo quanto as coisas físicas que nós podemos ver, sentir, tocar. Ele se agrada disso, porque nós cremos nele e temos essa certeza de fé. Então, com esta fé, quando a gente toma uma decisão, uma fé na palavra dele, as nossas decisões naturalmente vão ser muito melhores, porque não estamos decidindo baseado no nosso conhecimento, baseado simplesmente nas coisas humanas, mas baseado na palavra de Deus. Então a sua vida vai mudar quando você tomar as decisões que você precisa tomar. Mas sem fé, você provavelmente não vai conseguir decidir nada. Sem fé, você vai ficar esperando, parado, na dúvida, paralisado. E sem fé em Deus, mesmo que você tome uma decisão com fé, fé na sorte, fé na sua capacidade, na força do seu braço, fé nas pessoas, provavelmente você vai se decepcionar. É melhor que você tome decisões, mesmo com uma fé natural, mas melhor ainda é que você passe a decidir com uma fé na palavra de Deus, a palavra de Deus que não falha. Então, como você tem tomado suas decisões? Na sua cabeça, do que você sente quando acorda de manhã, no humor que você está sentindo no momento, ou baseado na palavra? Na palavra, o que Deus diz. Eu vou fazer isso porque é o que Deus diz. Eu vou apoiar a minha fé na palavra dele. Não importa o que eu sinto, o que as pessoas pensam, mas o que a palavra dele diz. Assim, você terá decisões muito melhores na sua vida. Eu me lembro que quando a Cristiane falou para mim, eu quero me separar de você, aquela palavra tirou uma reação de mim. Nós já estávamos brigando e eu estava com raiva. Aí, quando ela falou, eu quero me separar, aquilo ali acendeu uma luz, um fogo dentro de mim. porque é como se eu estivesse ali vendo o filme da destruição de casamentos que sempre aconteceu na minha família de origem. Agora, se reprisando no meu casamento, eu falei, não, de jeito nenhum. Nós não vamos nos separar. Eu não aceito esta palavra. Nunca mais. Eu falei para ela, nunca mais fale esta palavra aqui dentro de casa. Nunca. Nós vamos nos separar. Eu não sei como a gente vai resolver esse problema, mas a gente vai resolver. Ali eu tomei uma decisão. Mas o que me deu aquela força? Foi não querer o que aconteceu com a minha família? Sim. Isso foi parte da minha decisão, da minha fé. Mas também, eu me lembrei que antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu era um homem de Deus. Eu pregava a palavra. Eu pregava a palavra de um Deus que disse, eu odeio o divórcio. como é que eu iria agora avançar no meu ministério, avançar na fé que eu proclamava se eu estava prestes a contradizer tudo aquilo que eu havia pregado? Era como se fosse tudo mentira, Deus não existisse, a palavra de Deus não tivesse nenhum poder no meu casamento. Então, com a fé na palavra, eu me lembro que naquela mesma noite eu fui para a igreja, peguei as chaves da igreja, entrei na igreja de madrugada e eu falei com Deus sobre essa palavra aqui. Eu falei com Ele, meu Deus, está escrito aqui que o Senhor odeia o divórcio, mas se o Senhor não me ajudar, eu vou ser um pastor divorciado. Então, eu fui para cima, mas baseando a minha decisão na palavra de Deus, porque aquilo ali não podia falhar. o meu relacionamento, eu como marido, a Cristiane como esposa, o meu casamento, tudo isso podia falhar, mas a palavra de Deus não. Então, se eu baseasse o meu casamento nos meus sentimentos, naquele momento que a Cristiane falou, eu quero me separar de você, eu falaria assim, ah, tá bom, é melhor mesmo, cada um para o seu caminho, porque são 12 anos que a gente não se entende. Eu poderia ter falado isso, era o que o coração queria falar, mas o meu casamento nós decidimos construí-lo sobre a palavra de Deus e não sobre mero sentimento humano. Então, estamos aí há 30 anos, graças a Deus, mas não é glória nossa, não. A glória é dele, é porque a palavra dele funciona. Então, se você vai tomar uma decisão, saiba que você precisa somar a ela a fé. Na dúvida, ninguém decide nada, mas se você quer uma fé que funcione, coloque essa fé na palavra. Baseie suas decisões na palavra infalível. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti